O livro de Provérbios 15 Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus ela sempre fala com as nossas almas. Fala com as nossas vidas. Ela pode falar no sentido de nos abençoar materialmente ou espiritualmente. Fala no sentido de nos doutrinar, nos ensinar. A palavra de Deus, irmãos, ela é corretiva e é preventiva também. Quando estamos errados, vem uma palavra de correção e nos corrige. E tem palavra que vem nos ensinando, nos prevenindo para os nossos dias. E tudo o que está escrito na Sagrada Escritura, irmãos, nós entendemos que essa palavra foi escrita mais de dois mil anos atrás, mas ela é sempre atual na nossa vida. Para aquele que crê que esta é a palavra de Deus, ela tem muito efeito. Porque aquele que ouve a palavra e coloca em prática, irmãos, ele é um homem e uma mulher abençoado na terra. Porque a palavra própria diz que nós devemos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Então vamos ouvir com bastante atenção. Essa palavra tem, que nós vamos ler, provérbios 15. Ele tem 33 versículos. Porém, nós vamos lendo os versículos, vamos comentando, explicando, exortando, e vamos ir até onde for possível lermos, nós vamos ler. Então nós vamos iniciar. Aqui diz assim, A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmãos, já nesse verso, no primeiro, tem um grande ensinamento para nós, onde fala que a resposta branda desvia o furor. Quer dizer, se aqui fala que a resposta branda desvia o furor, é um sinal que a pergunta que foi feita, foi feita uma pergunta com ódio, com furor, muitas vezes para agredir. Mas aquele que tem uma palavra branda na sua boca, ele quebra todo o furor. É um grande ensinamento para todos nós. Porque, irmãos, a nossa vida, ela é feita de ensinamentos, e nós temos que sentir, que perceber, um crescimento em nós. Nós não podemos dizer, eu sou assim e vou morrer assim, não. Nós devemos estar sempre com disposição para melhorarmos o nosso comportamento, o nosso convívio, a nossa relação com as outras pessoas. Devemos sempre procurar melhorar. Porque nós não viemos nessa terra, irmãos, simplesmente para passar por ela, não. Nós viemos a essa terra, Deus nos deu a graça de nascer, viver, crescer, ter sabedoria, e para deixar aqui também um legado. Então, esse primeiro verso já nos ensina bastante. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, se alguém vir conversar comigo, gritando, furioso, e eu responder com a mesma medida que a pessoa vem falar comigo, eu vou suscitar mais ainda a ira naquela pessoa. Mas se eu responder com palavra branda, palavra com mansidão, com baixas palavras, com certeza baixas palavras no sentido de altura. Com certeza aquela pessoa vai perceber que ela está muito exaltada, então ela vai procurar descer também a um nível para nos igualarmos a nossa conversa. Então, é um grande ensinamento. Se você tem costume de gritar com as pessoas, costume de responder à altura conforme você é atacado, aprenda nessa noite com essa palavra, que a palavra branda desvia o furor. Hoje é uma palavra de reflexão, irmãos. É uma palavra de reflexão. É importante que cada verso que nós vamos lendo, nós estejamos refletindo como que é o nosso comportamento na nossa vida cotidiana. Aqui é o segundo verso. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Aonde há sabedoria, irmãos, a língua dos sábios adorna a sabedoria. Quer dizer, aonde tem sabedoria, a língua dos sábios torna ela mais sábia ainda. Ela é adornada pela língua dos sábios, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. É uma reflexão que devemos fazer também. Como que está a nossa língua? Quais são as palavras que têm saído da nossa boca? Têm saído palavras de sabedoria ou palavras de tolo? Olha que palavra que Deus está mandando para nós. E bem-aventurado é aquele, como nós já falamos, aquele que ouve a palavra e coloca em prática na sua vida. Terceiro, os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Nós cantamos no Hino agora há pouco sobre a contemplação do Senhor. Então, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ninguém foge da presença de Deus. Quer seja bom, quer seja mal. Deus, irmãos, fez o homem a sua semelhança. Então, Deus quer que nós sejamos pessoas boas, pessoas agradáveis, pessoas saudáveis, pessoas humildes, pessoas, irmãos, que ajudam o seu próximo. Aqui no quarto verso diz assim, uma língua saudável. Veja bem, o verso anterior nós falamos, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, se você faz maldade, Ele está te vendo. Se você faz o bem, Ele está te vendo. Aqui no quarto verso diz assim, uma língua saudável, ou seja, uma boca que sai palavras agradáveis, saudáveis, é árvore de vida. Árvore de vida, ou seja, é uma árvore que dá frutos, que dá alimento, e que muitas vezes tem árvores que as suas folhas servem até de remédio para as pessoas. Então, uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Quer dizer, uma boca que tem perversidade, ela quebra o espírito das pessoas, atrapalha a vida das pessoas, mas aquela língua saudável, ela dá vida para as pessoas. Como que está agora a tua boca, a tua língua? O que tem saído da tua boca? Tem saído coisa saudável ou tem saído perversidade? E se você está ouvindo essa palavra, e você é uma pessoa perversa, essa palavra vem para te corrigir, vem para te ensinar, para que você seja uma pessoa diferente, para que na tua boca tenha um fruto saudável, que você seja como uma árvore de vida, e não como uma planta que serve muitas vezes até de veneno, porque tem planta que é frutífera, que é boa, que é árvore de vida, tem outras que é árvore para a morte. Então, faça uma reflexão, como que você está diante de Deus? Verso 5. O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão, prudentemente, se haverá. Não importa a tua idade, se o teu pai te repreender, procure entender, seja prudente, procura ouvir e refletir o que ele está te corrigindo. na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Olha que verso importante também. Na casa daquele que é justo, na casa daquele que é honesto, na casa daquele que é humilde, na casa daquele que é saudável, agradável, há um grande tesouro, há paz de espírito, há alegria, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Então, às vezes a pessoa é justo, é honesto, e não tem muita condição financeira, não, não tem muito, mas dentro da casa dele há um grande tesouro, que é a paz de espírito. No entanto, no fruto do ímpio, que às vezes é com desonestidade, que é com maldade, há perturbação. Às vezes as suas mãos estão cheias, mas serve para a perturbação dele. Ao passo que, às vezes, na casa do justo, suas mãos não estão tão cheias, mas há paz de espírito. Então, seja justo, seja honesto, seja agradável, seja uma pessoa humilde, manso de coração, que você terá um grande tesouro na tua casa. Verso 7. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Olha que coisa linda. Os lábios dos sábios derramarão conhecimento. Aqui a sabedoria, ela não é dirigida só para aqueles que fazem faculdade, aqueles que tiveram grande escolaridade, não. O homem sábio, irmãos, é aquele que ouve conselhos, é aquele que segue tudo o que nós lemos até agora, que é justo, que é honesto, que é humilde, que é pronto para ouvir e tardio para falar. Porque tem pessoas que falam demais, falam muito, mas não se aproveitam nada. O sábio, ele demora para falar, mas quando fala, todo mundo quer ouvir e tem que fazer continência para ele, porque ali tem sabedoria de Deus. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Irmãos, vejam bem a diferença do comportamento, do relacionamento de Deus com os homens. O sacrifício dos ímpios, ele pode fazer o sacrifício que ele quiser, é abominável ao Senhor. Mas como assim? A pessoa que não teme a Deus, que não ama o próximo, que não honra o próximo, que muitas vezes humilha o seu próximo, ele pode fazer o sacrifício que ele quiser, é abominável ao Senhor. Mas a oração dos retos, aquele que é justo, aquele que é humilde, aquele que persevera em ser obediente à palavra de Deus, a sua oração é o contentamento de Deus. Olha quantas coisas que nós estamos aprendendo agora. E é importante que façamos uma reflexão, que amanhã sejamos uma pessoa diferente do que fomos até hoje. Porque quando a gente reflete na palavra de Deus, ela vai trabalhando dentro do nosso coração, ela vai mudando o nosso pensamento, mudando o nosso jeito de ser, e amanhã, quando nós formos para o nosso trabalho, ou mesmo dentro da nossa casa, com a nossa família, o nosso comportamento já vai ser outro. Se nós tínhamos um tratamento agressivo dentro de casa, ou no trabalho, ou na condução, nós vamos ser diferentes. E nós vamos fazendo essa prática, nós vamos melhorando a cada dia que passa. vamos lembrar, irmãos, dos talentos, da parábola dos talentos. A palavra diz que a um foi dado um talento, a outro dois, a outro cinco, a outro dez, e teve alguns que grangearam os seus talentos. Então, aquele que grangeou, a ele foi dado mais talentos. Então, assim é a palavra de Deus na nossa vida. se nós nos esforçamos em ser uma pessoa melhor, em ser um ser humano melhor, Deus vai acrescentando em nós outras qualidades. Deus vai dando nas nossas mãos um trabalho na sua obra. Porque todos nós que estamos ouvindo essa palavra e nós que estamos pregando a palavra, nós temos um trabalho na obra de Deus. Agora, uma pessoa que tem uma propriedade, que tem muitos negócios, ele não vai dar os seus negócios na mão de alguém que é despreparado, alguém que não é confiável, alguém que não tem cuidado com os seus negócios. Ele vai dar para pessoas profissionais, pessoas qualificadas para tocar os seus negócios. A obra de Deus, como diz o próprio Senhor, estou cuidando dos negócios do meu Pai. O Senhor Jesus disse isso. Então, nós estamos cuidando do negócio do Senhor. Então, quanto melhor nós formos, quanto mais enquadrado nós estivermos dentro da palavra de Deus, mais trabalho o Senhor vai dando nas nossas mãos e mais condições também nós vamos tendo e mais fruto nós vamos dando nesta obra. Portanto, tudo isso que nós estamos lendo nesta noite, procura colocar dentro do teu coração, não deixa cair nada por terra, faça uma reflexão e faça uma revisão na tua vida por esta palavra no nome do Senhor Jesus. Vamos ler aqui o verso número 9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Então, irmãos, aqui o Senhor, a palavra é bem clara, o Senhor nos ensina qual é o comportamento dele, qual é a benção dele que está preparada para aquele que é ímpio e para aquele que é justo. Como nós lemos agora, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Correção molesta-á para o que deixa a vereda e o que aborrece a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens, então, irmãos, se até o inferno a perdição está perante Deus, quanto mais o coração dos filhos de Deus, tudo está perante o Senhor. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Está vendo aqui, irmãos? o escarnecedor, ele não ama aquele que o repreende. Pelo contrário, ele tem até ódio daquele que o repreende e nem chegará aos sábios. Então, a pessoa que escarnece, que é escarnecedor, ele não tem prazer na vida. Ele é uma pessoa que vive de escarnecer, vive de falar mal de um, falar mal de outro e falar mal até da sua própria família. Esse é o escarnecedor, esse não tem prazer em nada na vida. Então, não seja um escarnecedor, seja sábio, seja prudente, seja puro diante de Deus. O verso 13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Também é um ensinamento grande para nós. os irmãos percebem que cada versículo que nós estamos lendo é um ensinamento. E aqui diz, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Para ter um coração alegre, irmãos, é seguir tudo aquilo que nós ouvimos até agora. Ser manso, ser humilde, não ser avarento, não ser escarnecedor, não ser ímpio, está enquadrado dentro da palavra, automaticamente o nosso coração estará alegre, porque ele está contente com a porção que Deus deu, embora esteja buscando mais, porque Deus dispensa para nós as riquezas da terra também. então nós estamos buscando, todos nós estamos buscando um pouquinho mais, mas sem ambição, sem avareza, então assim nós estaremos com o nosso coração sempre alegre. E o coração alegre aformoseia o rosto, o que é isso? O coração alegre, ele deixa transparecer no rosto a alegria do coração. Sempre tem um sorriso, sempre está com um rosto bonito, sempre com o rosto pronto para receber alguém, pronto para abençoar alguém, não é verdade? Mas pela dor do coração, se o coração não estiver alegre, tiver alguma dor no coração, alguma mágoa no coração, algum ódio no coração, o espírito se aborrece, ele se abate, ele fica triste, então tenha um semblante alegre diante de Deus através do teu coração, seguindo todos os conselhos que já foram dados nessa noite. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Temos alegria, felicidade, depende muito mais de cada um de nós do que irmãos das riquezas, do que das pessoas que nos rodeiam, porque aqui diz a palavra, todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Banquete, tudo para ele está bom, tudo é preparação de Deus, tudo ele agradece a Deus, tudo ele entende e que foi Deus que preparou para ele. Então nós vamos parar nesse versículo, todos os dias do aflito são maus, não importa se ele está em uma casa bonita, em um carro bonito, se ele tem bastante dinheiro, se ele é uma pessoa aflita, todos os dias são maus, mas o de coração alegre tem banquete contínuo. Então busca ter um coração alegre, mas como que eu vou buscar ter um coração alegre? É seguir a palavra de Deus, leia mais vezes essa palavra, esses versos e continua lendo essa palavra, que você vai ver que muitas coisas que você dá tanto valor, não tem tanto valor assim, e tem algo que você não dá valor nenhum e tem tanto valor na tua vida. Às vezes você olha para tão longe buscando a felicidade, e a felicidade está dentro da tua casa. Então essa palavra vem nos ensinando e encerramos com esse versículo, todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Ah, eu vou mudar dessa cidade porque eu não aguento mais o meu vizinho. Se você for uma pessoa aflita, uma pessoa que não tem paz e espírito, você vai subir no caminhão do jeito que você é, você vai para uma outra cidade do jeito que você é, e a tua vida naquele lugar vai ser do mesmo jeito que foi até hoje, cheio de aflição. Agora, se você é uma pessoa de coração alegre, aonde você estiver, a alegria estará resplandecendo na tua face. Tudo para você vai ser banquete, vai ser banquete contínuo na tua vida. Esta é a palavra, Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Agora, todos juntos, vamos orar para agradecermos o santo culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, santo Senhor, Pai glorioso e justo, eterno Deus, Pai nosso que estás nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, voltamos nos ajoelhar na tua presença, ó Deus, para te darmos graça por esse santo culto maravilhoso que tem preparado para nós. Ó Deus, esses momentos que estamos dentro da tua casa e aqueles que estão ouvindo também, com certeza, o Senhor esqueceu as provas, esqueceu as lutas e focou o Senhor em te agradar, em te servir, em louvar o teu santo e grande nome. Pai eterno, te agradecemos que tu tem mandado a tua santa e bendita palavra e tem nos ensinado uma palavra, Senhor, de reflexão. Permita que todos nós que pregamos, que ouvimos esta palavra, possamos refletir ela na nossa vida, Senhor. E aquilo que estiver fora nos dá força para colocarmos, para enquadrarmos dentro desta santa palavra, para que tenhamos um coração alegre e o nosso semblante, Senhor eterno formoso, como diz a tua santa palavra, que fala, Senhor, o coração alegre, formoseia o rosto, bendito é o teu nome. Pai amado, nós queremos, Senhor, ter um semblante alegre, um semblante, Senhor, de prosperidade, um semblante de vitorioso, bendito é o teu santo nome. Por isso, nós vamos nos esforçar, Senhor, em ouvir e colocar em prática a tua santa palavra. Mas nós te pedimos, Senhor, acrescenta força em nós, condição, para que possamos fazer tudo isso e o teu santo nome será glorificado. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que é bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém.